Desde a primeira vez que eu te vi, eu já sabia que tu era pra mim O teu sorriso tirou o meu foco, o meu lado é triste e agora é feliz Consegue ser chato e gato ao mesmo tempo, teu olhar é teu talento Ai galera, novamente tivemos que vir aqui pra TB House para resolver problemas, Sainá O que que tá acontecendo? O que que tá acontecendo? O... O menino falou que o Thanos e a Victoria tá brigando sem parar Ah, verdade Eles estão com farpa Farpas feias Faíscas Faíscas feias Então eu acho que nada melhor do que falar pra vocês, né? Porque vocês merecem saber Então a gente vai ter que resolver isso hoje Eles vão ter uma conversa, nem que seja obrigado na base da briga Porque eles não podem ficar discutindo na frente de todo mundo O que elas estão fazendo Então a gente vai sair ali, vamos conversar com eles, vamos perguntar o que tá acontecendo Vamos ver o que tá acontecendo Eu vou entrar junto com a Thay como se nada tivesse acontecido Eu quero ver se eles vão brigar na nossa frente Se eles brigarem na minha frente da Thay, vai porque já perdeu o total controle, tá? Porque eu e o Thay, a gente chega aqui, né? A gente tem que gravar, é sério É uma parceria séria que a gente tem Então eles têm que respeitar, né? Mas se eles vão respeitar é que eles estão fora de controle A gente vai ter que realmente sentar no canto e conversar com eles E falar, bom, não é assim que funciona, né? Né, parecido? A gente vai ter que... Então, ó, sejam bem-vindos a mais um vídeo desse canal maravilhoso, meus queridos amigos Já vou até desligando aqui o carro Porque já temos que ir lá Vou entrar disfarçadamente ali Mas antes de começar, antes de qualquer coisa Se você quiser acompanhando, né? Isso aí tudo Deixa o like pra gente, por favor Temos vídeo 12 e 7 horas da noite aqui nesse canal Então deixa o like O YouTube vai notificar você Vai recomendar pra você Então deixa o like Tem que fazer o que, tá? Deixa o like Deixa o like Então compartilha aí pra normalizar tudo, tá? E se inscreve pra gente bater 6 milhões Isso Então beleza Vamos entrar lá Difícil que nada aconteceu Não tô gravando nada, tá? Só pra ir lá mesmo Vamos lá Vamos entrar com a câmera baixa Ixi, já escutei que estão tretando aqui Estão chegando na hora Quem sabe o que tá acontecendo aqui? Por que esses dois aqui tão brigando sem parar? Ah, eu ouvi um pouco ali Não sei Tô aumentando a mesma atenção É Mas eles tão assim faz tempo? Faz um pouquinho Faz Desse jeito Mais ou menos assim, né? Achei que eles tavam tipo zoando Clima pesadão aqui na casa Não, pra gente gravar um negócio Não ficou ruim Não, não ficou ruim Pra mim também Pra ficar ruim Não, não ficou ruim Não, não ficou ruim Não, não ficou ruim Você sabe Ô, tô aqui, gente E aí Oi O que tá acontecendo? Nada, a gente tava falando Não, não era pra gente ter gravado o bicho Ficou legal Mas ficou bom Pra mim ficou bom É sério Pra mim ficou bom Dá pra ficar assim Se você quiser gravar o outro Daí eu não dá Senta, love Entendeu? Você não vai gravar? Senta Ah, porque você falou que não ficou bom comigo Aí a gente gravou aí Ah, você não vai querer gravar Não, é só Tipo assim Não precisa Entendeu? Vivi Tudo bem, mamãe? O que tá acontecendo aí? Eles começaram a... Calma aí Calma, calma Vocês dois Respira Vamos começar respirando O que tá acontecendo, gente? Não, a gente só tá conversando Não, vocês não estão conversando Vocês não é conversar Tem gente separada lá Quietinho Falou que o clima tá pesado Que vocês estão discutindo Vivi O que que você acha disso? Ah, o Cano está implicando com ela Porque ela não quer gravar normalmente E ela também não quer? Não Ou seja, é os dois Ficou, tipo assim, perfeito Hoje a gente não ficou bom pra postar Eu só quero que ela regrave comigo Mas ela não quer Vai lá pra salinha lá Vem pra cima do pente de conversar Nossa, creme Seis dois, senta aqui, por favor Amor, vem cá Pega sua cadeirinha e senta aqui comigo Senta certo, Fih Senta, senta certo Virado pra mim Isso, tá virado pra lá Vira sério O que que tá acontecendo? A gente não tinha conversado aquele dia Sim, mas é que a gente tava implicando parte de besteira A coisa, tipo, nada a ver E hoje? Sei lá, a gente não tá se entendendo mais Mas nem como amigo? Não, como amigo sim Não, tipo, como amigo sim Mas é que tem hora É que vocês estão tentando de novo, é isso? E aí não dá mesmo? É que a gente não tá indo Não é a mesma coisa que eu Então... Mudou Realmente mudou Tá, mas tudo bem Vamos lá O que que vocês estão passando? O que que tá acontecendo? Vocês estão como amigo? Vocês estão como curto? É, a gente resolveu tentar de novo Só que... A gente resolveu tentar, mas... Mas daí não vai É, tipo assim... Aí é briga A gente deixou ver pra ver o que rolava, na verdade, né? Tipo... E o que tá rolando é treto Treto, eu acho melhor a gente deixar isso quieto Não é treta, a gente não tá se entendendo Pra preservar a amizade Mas aí vocês vão ser amigo mesmo? Ou vocês vão ficar brigando? Não, a gente vai ser amigo Com certeza, amiga, a amizade prevalece sempre É porque a gente realmente não tá se entendendo mesmo Por causa de um do lado do outro A gente tá tentando ficar um do lado do outro Conversar, só que a gente viu Que por causa da... Ah, todo mundo muda, né? A gente não é mais uma pessoa igual As pessoas mudam Sim, realmente Mas vocês mudaram pra um ficar batendo cabeça com o outro Que eu tô vendo aqui? Não Vocês tão brigando porque o tic-tac tá errado E não quer gravar com o outro, cara? Não, tudo bem, isso não é errado É coisa besta Mas é coisa besta É porque vocês não tão se aturando Mas isso não deve acontecer Mas por que vocês não tão se aturando? Vocês nem ficaram mais... Vocês ficaram 20 dias separados Agora vocês vão começar a ficar um tempo mais juntos Sim Porque a gente grava junto E aí vocês não tão se aturando O povo tá lá, ó Tá todo mundo isolado lá Porque vocês tão discutindo Só a coitada da Vivian aqui Tava ajudando ela com o tic-tac E ela aqui assim Você viu ela? Assim, tipo... Tipo... Legal, né? Legal, né? E vocês quebrando o pau aí Então assim, isso não pode acontecer Então a gente tem que decidir O que a gente vai fazer Vocês vão manter a amizade Vamos fazer o que... Realmente vai manter a amizade Só a amizade Só a amizade Certeza que é isso que vocês vão levar pra frente? Melhor Melhor do que ficar insistindo Insistindo e... Consistindo que você... Concordo também Viviane Vem cá Acabava você chamar na Juliana É Viviane, né? É Viviane Nesses filhos aqui A Vitória é mais fia da... É mais fia da Thay E a Viviane é mais minha fia Porque... Onde que eu sinto? Pode sentar aqui no meio dos dois aqui Que já tá no rolar farpa Como que é? Quem é mais o quê? A Vitória é mais sua fia Por quê? Ah, é porque ela... Ela acho que identifica mais com você Hum... E é mais com você? Ah... Não sei, mas eu acho que... Ah, a gente troca de personalidade, tá? Hã? A gente troca de personalidade Como assim troca de personalidade? Porque tem dia que eu tô... A Viviane e a Viviane tá aí Acontece Ó, sabe... Sabe que... É a minha personalidade Não, é porque é tipo assim... Tipo... Ah, eu tô... É bem louco isso aí Não, mas eu gosto das duas Mas enfim, vamos pro papo Viviane Vivi, Vivi O que que você acha dos dois? O que que tava acontecendo? Porque eu só recebo as notícias, né? O povo falou assim Ah, tá acontecendo isso e isso Vem cá É, né? Eu sou a porta-voz Ah, me conte Então... Desde o ano passado Eles não tão conversando muito bem Então eles tão se afastando E eles tão começando tipo... Não ficar tão prontos Não se aturar, né? Não se aturar, realmente É... Eles são amigos Tem hora que um irrita o outro Tipo... Com detalhes pequenos Uhum Tipo, sem querer, né? Um se irrita com a atitude do outro E aí eles evitam ficar perto Pra não ter discussão em nada E aí, agora eles ficaram perto Toda vez que eles ficam perto Eles começam a discutir Vocês acham que isso tá certo? Vocês dois Não, certo É, realmente Não tá errado, né? A gente tem convívio legal A gente tem que conversar, né? É Então vamos fazer o seguinte Vai vocês dois, conversam Lembra que a gente ficou De fazer essa conversa no tempo? Chegou esse tempo Então vocês vão lá na salinha Fala pra todo mundo pra cá Vocês levam o tempo que vocês precisarem A gente finaliza esse vídeo Porque o povo também tem que saber Porque começou aqui A Vitor trouxe você aqui O povo sabe E tem que terminar aqui também, tá? Então, se for pra acabar Se for pra continuar Vocês decidem sozinhos, vocês dois E vem aqui conversar de novo com as cabelinhas E comigo, beleza? Então manda o povo que tá lá Vim pra cá E vocês vão lá Bora lá É, troca Vocês adolescentes é f*** Não parece que Não parece que Pelo amor É alguém, não é isso? O jeito que tá essa casa aqui Deus lhe, pode Sentem aqui, galera Todo mundo de preto Só o Cauê, não? E eu? E aí, troca Vamos acabar com esse clima pesado da casa aí Senta aí, troca Não tem rato que for Cauê, deixa eu te perguntar uma coisa A Vitória tá gostando de você E você tá gostando da Vitória? E essa pergunta Realmente, eles estão muito próximos O que você acha disso, Thay? Eu tô errado na semi-análise? Não Vocês tem que me contar alguma coisa, né? Deixa eles conversar lá então, pessoal Já a gente volta aí Bom, chegaram aqui os meninos Né? Decidiram Sim A gente conversou bastante ali Não, vou conversar com muito bem É, deu pra começar tanto Mas a gente entrou em um consenso A gente não vai levar mais isso pra frente Até porque É melhor assim Eu tava desgastando, né? Sim, tava desgastando Mas vão ser amigos É, não A gente vai levar amizade pra frente Então fechou Não, tudo bem Isso aí é de vocês Só pro povo ficar com essa cara aqui de bunda Todo mundo, tá vendo? É só pra ter um ambiente legal O único que pode ser chato aqui sou eu E Thay não, tá? De resto, vocês não têm esse direito Que pena, né? Não, é pra ter um clima legal Tá bom? Tá bom Então é isso Então galera Por enquanto eles estão pausados Nossa, vejo uma cara de insatisfação na cara de Cauê Felicidade Enfim Conversados Todos conversados Não vai acontecer de novamente É brincadeiras à parte Mas isso é sério Então tá bom Todo mundo conversado Muito obrigado pra quem me avisou Isso foi anônimo Ninguém sabe quem me avisou Que tava tendo treta Todo mundo sabe que foi o Cauê, né gente? Então, enfim Não dá perto de mão Pra selar o acordo, cara Essa é nova Gostei Então finaliza o vídeo pra gente Ah galera Esse foi o vídeo de hoje, né? Talvez tenha pessoas que não gostam Na notícia Outras vão gostar Mas enfim Acontece, né? São decisões que a gente tem que tomar Um beijo Até o próximo vídeo E tchau Hoje é a primeira vez que eu te vi Eu já sabia que tu era pra mim O teu sorriso tirou o meu foco O meu lado triste agora é feliz Consegue ser chato e gato ao mesmo tempo Teu olhar é teu talento